Descobre o inverso de 2 e 4 quintos. Se quisermos inverter esta fração, temos de escrevê-la primeiro como uma fração pura, como uma fração imprópria, porque neste momento é um numeral misto. Vamos escrever este numeral misto como uma fração imprópria. 2 e 4 sobre 5, como fração imprópria, vai continuar a ter denominador 5, mas o numerador vai passar a ser 5 vezes 2 mais 4. 2 é igual a 10 quintos ou 2 vezes 5 quintos? Vamos escrever assim. 2 vezes 5 mais 4. 2 vezes 5 são 10. 10 quintos é o mesmo que 2. E os 4 quintos são estes 4 quintos aqui. Então, isto vai ser igual a 2 vezes 5 é 10, mais 4 é 14. 14 sobre 5. Estas são frações equivalentes. Esta está escrita sobre a forma de numeral misto e esta está escrita como uma fração imprópria. É imprópria porque o numerador é maior do que o denominador. Agora queremos encontrar o inverso. Para encontrar o inverso, basta trocar o numerador com o denominador. Basta invertê-la. Se quiserem escrever o inverso, deixem-me usar aqui outra cor. Se quiserem o inverso, basta trocarem o 5 com o 14. E esta é 14 sobre 5. Então, o inverso vai ser 5 sobre 14. E terminamos. O inverso vai ser 5 sobre 15. 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 Obrigado.